Vai com 40.100, barata também, 40.100 ele é top, tá indo pra Campinas, 40.100, 40.100 é spin, 40.100, é umas 7 lugares, hein? É umas 7 lugares, mandou um ponto 8, é LQZ, top de linha, vai com 40.100, é automática também, 40.700, 40.700 e 700 é spin, bom carro pra comprar também, bem comercial, né? Carro bem legal de comprar. Olá, 40.001, 41.00, 41.001, quando eu chegar lá no alto de 1.010, foi encerrado a citação, então agilize aí, 41.900 vai lá lá, 41.900, 41.900, 41.900, 41.900, 41.900, o amigo vai mais um pouquinho? 42.200, 42.200, está na sala por enquanto, 42.500, 42.500, 42.500, 42.500, ele faz tanto o grego, 42.500, 42.500, está na sala por enquanto, 42.800, 42.800, 42.800, 42.800, 42.800, 42.800, 42.800, 43 mil e cem reais Toma Amigo parou Tem certeza 43 e cem Está indo aqui para Santo André Toma 43 mil e cem Duas Nada mais Vendi Nós vamos abrir o lote 4 A comparsa, longitud 218 A em dimensão automática Bom, o carro colocou a cor 23 está pago Abriu com 90 mil e oitocentos Está indo muito espaço para crescer Está indo para a plena aula Com a 90 mil e oitocentos 90 mil e oitocentos Quem vai falar? Mais 300 90 mil e oitocentos Tabela, 123 e 500 90 mil e oitocentos Sucesso de venda da Estelantes 90 mil e oitocentos 90 mil e oitocentos O carro, e para a plena aula 90 mil e oitocentos Um e dois Nada mais Vim na sala Uma, duas Vendi O ato 6 é o coroa XI 2.0213 Em grupo Tem a direção automática Abriu com 41 e oitocentos Abriu com 41 e oitocentos Abriu com 80 mil e oitocentos 63 e oitocentos 42 e oitocentos 42 mil e oitocentos É um bom coroa 42 e oitocentos 42 e oitocentos Ele tem 117 mil quilômetros Só que é nada Com o mesmo interesse 43 e oitocentos agora Igualdejado aí os sistemas Vou ler o que aconteceu Ele falou pra mim Que tava tudo certo Tava garantido Cantou Vitória Antes da hora, hein Ah Tá em Coreia Tava entrando antes No online, né Tá em 43 e 600 No online Indo pra Naraquá 43 e 600 Amigo, vai mais 300 Tá em 43 e 600 Tá longe da tabela Ah, em 900 43 e 900 43 mil e 900 Tá na sala agora Então 43 e 900 43 e 900 Tá indo no online 43 e 9 43 e 900 Tá lá, lá Mais 300 Pra poder voltar o teu lance Que tava entrando só no online Vai Vai Mais 300 Pra ele aqui 44 e Já tá em 500 online 44 e 500 A gente vai pra Santo Antônio da Platina No Paraná O Brasil compra aqui A 39 e 400 44 e 500 44 mil e 500 e 500 Não corola Não corola Vai com 44 e 500 E mais 300 aqui E mais 300 aqui 44 e 100 aqui na sala 45 e 100 45 e 100 45 e 100 Tá na sala 45 e 100 45 e 100 45 e 100 É um cliente de Boca Sul Um da sala Um de Santo Antônio da Platina Um de Vila Velha do Espírito Santo O Brasil compra aqui E essa é a sua segurança Vai 45 e 100 Uma E 400 45 mil e 400 Eu agora indo pra Araraquara 45 mil e 400 45 mil e 400 45 mil e 400 45 mil e 400 Uma 45 mil e 400 Duas Nada mais que os 45 mil e 700 45 mil e 700 45 mil e 700 E 700 E 6 46 mil 46 e 66 mil 46 mil Vamos lá Vamos lá um pouquinho 46 mil reais Duas E 300 46 e 600 46 e 300 46 mil e 300 E 300 46 mil e 300 Então 46 mil e 300 46 mil e 300 46 mil e 300 Tá na sala 46 mil e 300 Vamos lá 46 mil e 300 Duas E 600 46 e 600 46 mil 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 e 600 Duas Duas E 900 46 mil e 600 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 46 mil e 900, 46 mil e 900, 46 mil e 900 está na sala 1, 46 mil e 900 está na sala 2, o braço está no ar e quando ele cair não volta mais porque não tem amortecedor. Uma, duas, é teu, 46 mil e 900, lote 10, A, B, E e V, X1, S-Drive, 2012, Duplo, X, Tabalatini, abre com 40 mil e 700, 40 mil e 700, se você não tem namorada vai arrumar uma, 40 mil e 700, 40 mil e 700 e 1 mil e 300, 41 mil e 300 reais, 41 mil e 300, um carro de tecnologia alemã, bonito, moderno, abre com 41 mil e 300, alguém na sala vai falar mais 300 e 600, 41 mil e 600, 1 mil e 900 no ar, 41 mil e 900 no ar, 41 mil e 900 que eu estou esperando mais 300 aqui na sala, 41 mil e 900, 1 mil e 400, tabela 6 mil e 400, eu uso a monicape só para saber, mais 300 ali, 42 mil e 200, 42 mil e 500, 42 mil e 500, uma vez o cara vai falar para mim, eu não falo, se eu falo, se eu falo a tabela, eu estou falando aqui, não bate uma, eu falo, qual tabela você está olhando, eu estou olhando a pique, tá bom, eu uso a monicape, não vai bater em mim, não tem uma diferença, né, 43 e 600, e 400, 43 e 400, 43 mil e 700 no ar, 43 e 700, vamos mais 300, 43 e 700, 44, 44 mil, 44 mil e 300 no ar, 44, 300, 44, 300, difícil de aparecer, difícil de aparecer o X1, quem tem um perto desse carro, 44 e 300 e 600, 44 e 600, 44 mil e 600 reais, e 900 também, 44 e 900, 44 mil e 900 e 900, 44 e 900, como? e, mais 300, 45 mil e 500, 45 mil e 500, 45 mil e 500, 45 mil e 500, vai mais 300? Não? Você sabe que fazer assim esse movimento é um problema da tua escola, tem que fazer sempre de cima para baixo, 45 mil e 500, 45 mil e 800, 45 mil e 800, 45 mil e 800, vamos lá, 45 mil e 800, vamos lá, e, mais 300, e mais 300 aqui, 46 mil e 400, 46 mil e 400, 46 mil e 400, 46 mil e 400, como? Duas, nada mais, já não corretado. E setecentos. Quarenta e seis e setecentos. Quarenta e seis e setecentos e setecentos. Para mais de trezentos, só para reivindicar a conta. Quarenta e seis e setecentos. Como? Quarenta e seis mil e setecentos. Duas, nada mais e sete. Quarenta e sete mil. Quarenta e sete sete mil. Quarenta e sete mil reais. Quarenta e sete sete mil. Pula, atenção então. Quarenta e sete mil reais. Duas, que é uma última vez. Nada mais. Nada mais. É duro. Lote doze, vamos voltar. Que é o Wald. O Wald vai com quarenta e cinco mil e cento. Quarenta e cinco mil e cento. Na São Paulo, terra do rio. Quarenta e cinco mil e cento. Quarenta e cinco mil e cento. O não? Três de goiás. Exatamente. Autorizado. O valor que já mandou vender. Ele aqui com a dor aí, com o cartão. Quarenta e cinco cento. Quarenta e cinco mil e cento. Duas e quatrocentos. Quarenta e cinco mil e quatrocentos. Quarenta e cinco mil e quatrocentos e quatrocentos. Quarenta e cinco mil e quatrocentos. Agora apareceu o cliente aqui na sala pra ele. Quarenta e cinco mil e quatrocentos. Autorizado vender. Vai ficar no condicional. Quarenta e cinco mil e quatrocentos. Uma, 45 mil e quatrocentos, duas, o braço subiu, vou pegar na sala então, vendi aqui na sala por 45 mil e quatrocentos, parabéns, hein? 14, gols, point line, 2.0, 2.0, o poder está só com 98 mil, a direção automática interna, nada ainda não, né, seu cabelo, não dá, vamos começar com 39 mil e quatrocentos, 39 mil e quatrocentos, a bela é de 61 mil e seiscentos, 39 mil e quatrocentos, olha que golfe mais bacana, esportual desse golfe, já vai com 39 mil e quatrocentos e vamos começar, 39 mil e quatrocentos, lembro do Rio Grande do Sul, em Fátima do Sul, 39 e quarenta e nove, quatrocentos e quatrocentos, 39 e quatrocentos, cabe muito nele ainda, o barco, 39 e quatrocentos, duas, pela última vez, nada mais, condicional de 39 e quatrocentos. Oärjão e 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 oärjão. Oärjão e 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 Quarenta e mais mil quilômetros marca no O.O., que o quarenta e mais mil quilômetros marca no O.O., que você tem o 202, 13, está pago em T courtesco. A direção automática in It format. Ilha abri com 64 de quatrocentos, pelo que tem fal 96 mil e mais 30. Para quem não sabe, a tabela 8,5 e 500, e eu uso o amor e o cara de referência. Mas eu vou 64 e 400. Boa carreta novinha, 2019, quem fala mais 300. 64 mil e 400. 64 mil e 400 e 400. E 700. 64 mil e 700. E aqui no Bracolhânia, o Boiás, o Brasil compra aqui a 38. 64 mil e 700. 64 mil e 700. Alguém na sala vai falar mais 300? Tem muito espaço aí, né? Que a tabela 8,5 e 500 vai só com 64 mil e 700. O carro com 42 mil quilômetros vai com 65 mil agora só. É bem bom, velho. 65 mil. Alguém vai falar mais 300? Se não, eu vou fechar na sala, depois eu não posso mais voltar, que o sistema vai fechar automaticamente. Está aqui 65 mil e 300. Eu não vou ficar a voltar. E mais? Fecha na sala, deixa a velha do meu nome, o pessoal vai fechar no remódio aí. O lote 8, fechou com 45 mil e 300. É só pagar e retirar, está vendido o nome. E vamos ver o 4. O 4, o lote 4, é esse bom 1.0, o 1.4. 2.028, 75 mil quilômetros, 23 párago, a regressão, vem pelo pão. Carro querido, demais, exatamente. Pensa no meu querido, eu vejo aqui. O 21, vai com 32 e 700. Está lá, tabela 50 mil e 200. 32 e 700. 32 mil e 700 e 700. É pouco para ele, 32 e 700. Ouviu falar mais 300? É pouco para ele. 32 e 700 e 3. 33 mil. 33, 33, 33 mil. 33, 33, 33 mil. É a hora que eu vou colocar, tabela é 51 mil e 200. Vai com 33 mil, é o 21, modelo, dos últimos. 33 mil. 33, 33, 33 mil, quem vai falar mais 300? 33 mil reais. Vamos lá? E 300. 33 e 300. 33 mil e 300 e 300. Você acha que é um bom bom? Está muito aqui no valor real dele. 33 mil e 300. Vai falar mais 300? 33 e 300. Está aqui a procurando um carro, um ponto zero. Com a combinação. Era bom. Quatro portas. Olha que esse bom. Não é possível. 33 e 300. 33 mil e 300. Como é? 33 mil e 300. E está no online. Não é possível. Pela última vez, nada mais. Uma, duas, com sua nome. 33 e 300 no online. E nós vamos ver o número 15. Uma página do esporte. 3.5. A indireção automática. Está aí, Pai Gerão? Calma. 23 e 700 aqui. Quem me fala? 26 mil. Vamos começar. 26, 6 mil. 26 mil já tenho aqui, por exemplo. 26 mil. 26, 6 mil. 26 mil reais. Ficar ver para durar muito, não é? 26 mil reais. 26 mil reais. Está aqui na minha frente. Quando começou o valor. E 300. 26, 300. 26, 300. 26 e 300. 26, 300. Atenção. Vamos lá? E 600. 23, 600. 20, 26 e 600. 26, 600. 26 e 600. 26, 600. Está aqui na minha frente. 26, 600. Uma. 26, 600. 2, 900. 2, 900. 26, 900. 26, 900. Vamos lá. 27 e 200. 27 mil e 200. Está aqui na 49, 700. 27 e 200. 27 e 200. 27 mil e 200 e 200. 28, 100. 28 e 100. 28 e 100. 28 e 100. 100 e 400. 28 e 400. 28, 400 e 400. 28 e 400. 28 e 400. Vamos lá. Vinte e oito mil e quatrocentos Luas O braço mil E sete centos Depois que ele cai não volta mais Vinte e nove mil Porque ele não tem amortecedor Vinte e nove e nove mil Vinte e nove e nove e nove mil Vinte e nove mil Vinte e nove mil reais Vamos lá Vinte e nove mil reais Duas O braço está no ar Uma duas E trezentos Vinte e nove e trezentos Vinte e nove e trezentos e trezentos Vinte e nove e trezentos Mais trezentos e seiscentos Vinte e nove e seiscentos Vinte e nove e seiscentos e seiscentos Vinte e nove mil e seiscentos Ou lá 29 e 600 e 900 29 e 9 29 e 900 29 e 9 parcela do católico, 12 vezes a diferença, 12 cento 29 e 900 1 e 30 mil e 200 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 e 200 a magelo 30 mil e 200 30 mil e 200 2 o braço está no ar caiu vamos ao lado de 16 se alguém quiser voltar ao novo para algum dia é só pedir que a gente volte o lado de 16 é o Nissan X com o ar com a direção em Beropon 2019 23 está pago 19 e 800 que oferta é pouco para ele não é seu carinho? é bem pouquinho 55 mil e 100 e 60 é a tabela né nós temos que começar ele aqui com o como diria a cebola é 35 cebola teria 33 e 35 porque é 55 a tabela 35 mil 35 mil reais 35 mil reais valida da minha esquerda 35 mil reais ou não? só de reais aí quanto eu não tenho? 35 mil reais duas nada mais condicional de 35 mil que a paga é o que entra aqui em um box 6 com direção do grupo e essa nós vamos começar com 15 e 700 31,600 é a tabela 15 e 700 vamos começar né? tá aí todo o ponto 6, direção andando, funcionando que o ar? já tenho aí os 15 e 700 comecei pergunto quem fala mais 300 15 e 700 já tem aqui na sala 15 e 700 alguém vai me falar os 16? 15 e 700 como é? caraca, caraca 15 e 700 do ouro nada mais condicional de 15 e 700 aqui na frente parabéns focos, focos, red 1.6213 com área de direção consta o meu movimento de licinício recuperado coisa do passado já está resolvido tudo em ordem e eu pergunto quem me fala 19 mil 19 mil um carro desse por esse preço realmente você não vai achar em outro lugar quem me fala 19 mil e aqui você vai receber quem me fala os 19 quem me fala os 19 deixei aguardando os 19 vamos para o mate do livro 53 lá a raiva 3.0214 com área e com direção e nós vamos começar com 68 mil está vendo as 128 mil essa quilometragem que ela tem é toda de estrada ela está funcionando entrou funcionando no pátio a CCM ganhou o prêmio de melhor empresa em 2001 de manutenção de veículos ela não quer ver o carro dela parado na rodovia porque ela faz a concessionária da rodovia carro entrou aqui nós já vendemos várias nenhuma voltou com problema eu falo isso tranquilamente você não vai encontrar a raiva 3.0 4x4 2.14 com a capota em cima ainda por esse preço nunca nem no site falso é tão barato porque senão você desconfia diesel andando funcionando realizada porque eles revisam os casos tudo segue tudo quilometragem de estrada se fosse em outro legal o cara ia dizer para você que o carro tem 152 mil quilometragem só como não é verdade a gente sabe que não é 152 quilometragem que é o que marca no dolo ela tem 1.152 mil ela já virou e eu falo eu não tenho medo de falar eu não tenho medo de dizer que senão vai encontrar outra por esse preço 4x4 funcionando podem comprar qualquer cliente meu de qualquer no lado do Brasil era um presente acredite no que eu estou falando era um presente depois de 39 anos de legal o que eu vou fazer é inventar a história e essa eu vou dizer para vocês podem comprar deixa aguardando eu vou dizer não vou fazer o smart eu já tenho aqui o que eu queria saber o smart o smart vai com 33 mil 33 3 mil quem fala mais 300 olha o smart legal tá bem no time 33 mil 33 3 mil é o smart 33 300 pequenininho gastar pouco barulho chavosinho para em qualquer durar qualquer vaguinha qualquer tubo 33 13 e tem difícil de aparecer muito tecnologia nas 6 pentes paga mais 30 e 3 300 ou 33 e 300 do nós e pacientãozinho na pele inteira preto por duas controlado de 33 e 300 no 72 é a Johnny é a brindada com agressão automática vou fazer um preço espetacular na Johnny brindade 41 mil 800 e atalora 21 é um probleminha elétrica para resolver 21 aonde você vai encontrar uma idade brindada por esse preço conta para mim aonde você vai encontrar uma Dodge Johnny e conhece a administração 107 mil quilômetros para uma 2010 e brindada é é um quarto do valor da brindade do carro desse para brindar um carro desse ele não tem 30 mil está comprando a brindade um quarto carro tudo por 20 só um banco pode vender um carro desse por esse preço só um banco eu aproveito ó pro moto 78 Toyota Hatch área em direção nada mina não vamos começar com o Cedrinha 33 33 mil tabela 50 mil e 200 quem me fala no Hatch esse é um x1.3 área em direção 33 mil bonito que ele está e é um Toyota 33 quem me fala doutor acredita já tem os 33 é muito parado 33 mil quem vai falar mais 300 30 e 3 mil reais ou 33 mil reais 2 e 300 está demorando perto aqui na sala para falar assim 33 300 33 e 300 33 301 para 33 302 nada mais 6 7 33 600 perdão lá qual mais 300 33 600 qual mais 300 vamos 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 33 900 33 e 9 Toyota 33 e 9 33 e 900 33 e 900 eu estou esperando uma 33 1912 duas e 4 e 200 34 e 200 não quer mais Deus tem certeza os dois falando não aí não tem discussão 34 e 200 boa duas tá o indigno